Ok rapaziada, aqui umas horas vai atualizar o GPO e eu tô aqui pra noticiar pra vocês tudo que vai ocorrer na atualização aqui do GPO E cara, não tudo que vai vir, porque eu já fiz um vídeo, vai tá aí no comentário fixado de tudo que vai vir E sim novos updates do que que, cara, quando que vai ficar grátis, quando que vai atualizar, hora exata E a gente vai falando sobre isso, cara, se você quiser saber sobre tudo, permaneça nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês não gostar, véi Mas bora lá, bom, o GPO vai ficar de graça, sim, vai ficar de graça no update 5 e basicamente, infelizmente, eu já vou pro assunto principal Eu tenho uma notícia boa, mas também uma notícia ruim pra dar, update 5 sim, vai ficar de graça o GPO, mas vai demorar uma semana pra ele ficar Ou seja, vai atualizar hoje e daqui uma semana vai ficar, sexta que vem, sendo dia 1 de julho Você já vai começar sérias como jogando o GPO, o brabíssimo cara, lagando esse bloco, surtindo esse King Legacy pra iniciar a sua jornada aqui no GPO, véi E cara, basicamente, eu tô sortendo umas all fruits lá, vou sortear algumas all fruits quando começar o update Mas eu vou fazer um vídeo quando começar o update e quando ficar de graça o GPO Pra ser mais específico, mas eu vou só fazer uma... Mas aí lá eu vou explicar um vídeo mais recente do que que vai ocorrer Outra coisa, rapaziada, que horas que vai atualizar o GPO? Basicamente a manutenção, que é o que eles colocam, quando eles vão colocar, quando eles vão injetar o conteúdo no jogo Pra ter uma atualização, vai começar às 3 horas da tarde aqui do Brasil Ou seja, 2pm, lá do IST, do horário lá E cara, basicamente 3 da tarde vai começar e vai durar entre 1 a 5 horas a manutenção Podendo durar, podendo ser das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite Ou seja, vai numa sexta-feira os cara atualizar isso daqui, não vai ser tão legal se vier umas 8 da noite Se não tiver na live, se não tiver vídeo, é por causa que eu tô em outro lugar, cara Por causa que eu não vou poder ficar aqui no computador Mas aí, eu tô em outro lugar, então se não tiver live, vocês já sabem porquê Mas hoje vai ter live, então fica esperto aí no canal, que eu garanto que vocês vão, vai ajudar muito esse canal pra vocês Então, se você tá querendo iniciar o GPO, já fica aqui comigo, cara, que eu tenho certeza que você vai gostar do canal Aqui, eu sou o maior canal aqui de GPO e eu tenho certeza que vocês vão gostar Tanto de vídeo de tutorial, que vai vir demais Tanto de vídeo de boss, que agora eu já vou emendar nesse assunto Falando pra vocês dos bosses que vão vir Eu tô achando que vai vir o Moria, que a gente já viu lá no... Já viu o Manic Pic, que o Benê, ele lançou Vai vir uma dungeon Thriller Bark, que ele colocou no Twitter Talvez, muito talvez, possa vir a Perona Por causa que ele deu um... deu um intake pic lá no TikTok dele com os shoes da Perona E a gente pode ver também o Shisui Shisui também pode vir, que vai ser muito da hora, véi Esses quatro bosses eu acho que vão vir Talvez possa vir mais, por causa que é um update grande Bastante grande E talvez um desses bosses, talvez a Perona possa invocar o Moria Ou alguma coisa acontecer assim Pra ter o melhor, pra ter um melhor desenvolvimento do game Que nem teve no Crocodile Que um monte de gente participou demais do update Por causa disso, outra coisa que vai ter, rapaziada É o hack do ABS 2 e 4 frutas novas vindo Claro, eu não vou ficar mostrando aqui pra vocês tudo Por causa que eu tô fazendo esse vídeo bem na correria Vou falar a verdade pra vocês Por causa que eu quero fazer o máximo de conteúdo Durante essa manutenção que tá tendo Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo Mas, vocês me desculpem por não estar tão editado assim Mas é isso, cara Mas vamos lá Bom, basicamente A gente vai tá Vai vir quatro frutas Yomi Moti Kaji E a Paul, véi Tá Se vocês precisarem ir no Google Vão ser A maioria das frutas são pra PVP Eu só não achei legal Tanto a Paul Tanto a Moti Mas elas vão ser boazinhas pra PVP Só vão ser bem mid Pra PVP Mas dá pra jogar, cara Mas fora isso Não vai vir mais nenhuma fruta Mas quatro frutas já tá bom Provavelmente três vão ser lendárias Uma vai ser mítica Duas lendárias E uma rara Porque eles já falaram Eles afirmaram que ia ter uma rara Ou seja Pode ser ou a Yomi Ou a Kaji Eu acho que não vai ser Eu já vou fazer um vídeo pra vocês Explicando como que vai ser Em algum dia eu faço um vídeo Explicando pra vocês Como que eles decidem Que fruta que vai ser mítica Que fruta que vai ser lendária Que fruta que vai ser rara Ou comum Porque, é Tem uns macetezinhos lá Que já dá pra saber Que fruta que vai ser o que Mas Eu acho Tem um cento por cento de certeza Quase Que a Yomi Que vai ser a rara Beleza? Bom, vamos pro próximo Cara Se você quiser ver tudo mais completinho Vai na outra ilha Vai na outra No outro vídeo Já ia emendar no assunto de ilha aqui Mas vai no outro vídeo Que vai estar no comentário fixado Pra vocês saberem tudo que vai vir Todas as equipes que eles já lançaram Beleza? Ah, eu nem lembrei Cara Eles lançaram um capacete Lançaram um capacete De um guarda Mais ou menos Lá de um castelo Que vai ter De um castelo não De um castelo não De um trailer park Na verdade, né Que vai ter lá E pode ser um boss Que provavelmente vai Eu não sei Não tem um piece Mas a gente Vamos ver que cavaleiro Que é esse Pode ser um mini boss Pode Mas não sabemos Que que vai ser Bom Outra coisa que vai vir É outra ilha Além de trailer park Porque o update Vai ser de trailer park Vai vir outra ilha Mas eu não sei Que que vai ser Vai ser Foro Island Pra que serve isso? Eu não sei Talvez seja Uma ilha random Só pra você pegar O hack do OBS Que nem tem O hack V2 Essas coisas Cara Mas eu não sei Beleza Então Não sei se fiquem esperto Por causa que Se eu achar essa ilha Se eu souber Pra que serve Eu tenho certeza Que você é um dos primeiros Youtubers a gravar vídeo Outra coisa Novo level max Vamos pro level 500 Cara Level 500 Vai ser o novo level max A gente seguia Numa risca De 100 levels Por update Indo até o 425 Antes era 325 425 Agora a gente vai pro 500 E vamos ver Qual que vai ser o próximo Nível que a gente vai Né Próximo Max Bounty 125 mil Se com 100 mil A gente spawna instantâneo Provavelmente pode ter Um próximo boss No outro mar Cara Mas eu não sei Porque se a gente Ficar talvez Uma hogward Diferenciada Pode spawnar Outro bicho Com 125k de bounty Porque crack Inicia Spawna instantâneo Com 100 mil De bounty Cara Então Véi É Isso daqui Foi update Vou falar mais Algumas coisas Pra vocês Que são de extrema Importância Ai Lembrei de uma coisa Que é muito Daora Véi Vai ter mais Voz Daquela loja Sabe Quando ela fala You gotta Nível Nossa senhora You gotta Diva Freak Drop Daí ela fala Então Vai ter algumas Coisas também De trade Que ela vai Colocar E que Ele vai Colocar Que vai ser Muito daora Véi Além disso Meu Deus do céu Vai aumentar Demais os valores Dos itens De evento Vamos lá Para as outras Coisas Eventos De IPO Não vão ter Mais eventos Não vai ter Mais eventos Nenhum Eles falaram Mas vamos Lá e ver Né cara E o rumbling Foi o último Evento Que ia ter Pelo menos Que ele Colocou Lá Ia ser O último Evento Antes do Update Que Fazer o que Né Rumbling Aproveitamos Demais Teve um monte De rumbling E a gente Só deu Procuro Tá ruim Então Teve muito Hate Que eles tomaram Mas vamos Agora pro Update 5 Que eu ainda Não terminei De falar Né Rapaziada Ah é Vou lançar Mais 4 Novas Armas Que é a Tesoura Do Moro Do Moria A Soul Gain A Knights Glounded E a Shisui E cara Vamos ver O que vai dar Isso daí Por causa Que eu tô Achando incrível Essas armas Mas Vamos ver O que vai dar Isso daí Cara E é o seguinte Se vocês querem Acompanhar de perto Update Se vocês quiserem Ficar sabendo De tudo Ah eu esqueci De falar uma coisa Pra vocês Um bônus O Tori A Tori Não vai ser O Tori Work Não vai ser Nesse update Não vai ser Pode update 5 Beleza Pode ser Pro 5.5 Ou pro 6 Mas Pra isso Update Não vai fim Beleza Mas esse foi o bônus E vamos lá Cara Se você quiser Acompanhar o update De perto Se inscreve no canal Entre no nosso discord Entre no nosso tiktok Ahn Cara Faz tudo aí Eu vou ficar muito feliz Muito obrigado Por vocês terem Assistido até aqui Se acompanham O canal É só isso Que eu digo Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Passa no nosso tiktok Loja do canal Discord Que tamo Vamos bater agora 6k de bom Membros Lá no discord E rumo Aos 10k Que eu acho Que essa semana A gente abate Os 10k De inscritos Beleza Meta de 350 likes Pra esse vídeo Espero que vocês consigam Valeus Falows E fui Falows rapaziada Até mais Até mais Bom cara Entra aí na descrição Vai em lojinha do canal Entra aí E entra na minha lojinha E aqui tenho muito conteúdo Pra vocês Muito da hora mesmo Tudo que tem aqui Tem roupa de anime Tem roupa de futebol Tem roupa de basquete Tem roupa de tudo Entra aí Que tá irado Valeu Falou Bapain Bapain